Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui no meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como eu me organizo para a semana. Eu uso o planner, atualmente eu estou usando o planner da SOF, do Caderno Inteligente, que é um planner médio, então ele é mais ou menos desse tamanho assim. Eu não estou com ele inteiro aqui porque eu não sei se vocês notaram, mas eu estou em um ambiente diferente. Então, na verdade, eu não estou na minha casa, né? Eu estou em uma casa em outra cidade porque eu vim passar alguns dias longe da cidade grande, sabe? Para dar uma descansada também agora que eu estou de férias da faculdade. Eu não estou de férias do estágio, então eu trouxe meu laptop para trabalhar daqui porque eu estou trabalhando em home office, mas eu estou de férias da faculdade, então eu resolvi vir aqui com a minha família e passar uns dias aqui nessa casa que tem piscina, tem sauna, é uma zona mais rural, então é mais tranquilo, a gente consegue descansar bem por aqui. Foi por isso que eu vim e essa semana eu vou mostrar para vocês como eu vou me organizar. Hoje já é segunda-feira de noite, geralmente eu me organizo no domingo de noite, antes da semana começar, mas como eu vim para cá, para essa casa mais rural, a gente ficou viajando durante a grande parte do dia no domingo e aí acabou não do tempo, eu estava cansada. Enfim, agora hoje de noite eu vou fazer esse planejamento para a semana, né? Hoje, que foi segunda-feira, eu só tive uma reunião do estágio às 11 da manhã, então, de resto, foi mais tranquilo o meu dia. Então, vamos lá começar que eu vou mostrar para vocês como é que eu vou me planejar. Bom, gente, então esse aqui é o planner da Sofie que eu estava comentando com vocês. Como eu estou viajando, né, eu não estou em casa, eu não queria trazer o planner inteiro, porque ele é do tamanho médio. Esse aqui, por exemplo, é o tamanho A5 do caderno inteligente, então ele é menorzinho. E o planner da Sofie é do tamanho médio, então eu não queria trazer ele porque ele também está com os discos grandes, aí iam ser dois cadernos, enfim. Não queria trazer, e o bom do caderno inteligente é que você consegue tirar as folhas que você quer trazer. Então, foi isso que eu fiz, eu tirei as páginas dessa semana e também as páginas do mês para eu conseguir dar uma olhada no que eu tenho, né? E é assim que eu vou me organizar. Primeiro, eu vou pegar aqui as cores que eu normalmente uso para o meu planner. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de usar a minha caneta da Muji 0.38mm. Também gosto da Pentel Energel Needlepoint 0.5mm. Além disso, atualmente eu também estou usando esse estojinho aqui da Steader, né, que é o Triple Fiber Tip Pen, então é uma pontinha cônica, é tipo uma canetinha, sabe? Não é exatamente cônica, é mais uma canetinha e tem essas cores bonitas pastéis, então estou usando ele. E além disso, eu também uso essa caneta roxa da Muji, que é 0.5mm, e eu uso também algumas canetas da Zebra Sarazaclip, então acho que eu estou usando a laranja atualmente, vou tirar ela daqui e acho que a gente já pode começar a nos planejar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o planejamento mensal aqui e vou colocar as coisas que eu tenho para fazer nessa semana. Não me enganei, na verdade eu estava usando a caneta verde. Então, vou começar aqui, ó. Eu tive uma reunião às 11, como eu falei. Amanhã eu vou ter uma reunião às 14 horas até às 16, que é um treinamento que eu estou fazendo no estágio, e aí eu também vou ter esse treinamento na quarta-feira, de 9h30 às 11h30. E na quinta-feira eu também vou ter esse treinamento. Então, está aqui, que vai ser de 10h até meio-dia. Em roxo eu estava colocando os trabalhos que eu precisava entregar da faculdade, mas como eu estou de férias da faculdade agora, eu não vou precisar. Vou adicionar uma nova cor, que vai ser o laranja, pode ser o laranja mesmo, que vai ser de coisas pessoais que eu preciso fazer. Então, amanhã, a princípio eu não tenho nada, só que quarta-feira, das 2h até o final do dia, então até umas 18h por aí, eu tenho que resolver uma coisa. Então, já deixei marcado aqui. E vai ser basicamente isso. Como eu não tenho ainda aulas, né, que elas já acabaram, eu não vou marcar nada de aula. Aqui, na sexta-feira, eu sei que eu tenho alguma coisa, mas eu não sei exatamente que horas, nem exatamente o que vai ser. Vai ser uma reunião, mas ainda não sei sobre o que vai ser, e nem que horas vai ser. Então, não adianta nem marcar. E aí, agora, eu vou pegar a minha semana, que é aqui do dia 21 até o dia 26, 27, quer dizer, e vou começar a marcar as coisas que eu tenho. Então, semana passada, por exemplo, eu marcava os meus eventos aqui com a minha canetinha laranja, né, do estágio, e eu pintava com as canetinhas da Steadler. Então, eu vou fazer exatamente isso. Então, como eu tinha falado, eu comecei anotando as reuniões de estágio que eu tinha para essa semana. A primeira foi a de segunda-feira, né, que eu já tinha feito, mas tudo bem. E eu estou usando, simplesmente, a minha caneta colorida em gel da Zebra, que é a Sarasa Clip laranja. E o que eu estou fazendo é fazer uma bordinha, né, um quadrado para esse evento para fazer como se fosse um cubinho de horários, né, um quadrado de horários. Então, as minhas reuniões são, geralmente, de manhã, e aí esse horário da manhã já fica cheio por ela, então não teria tempo de fazer tarefa, nem nada do tipo. Então, eu gosto de preencher esse tempo para lembrar, assim, que eu não teria tempo para outras coisas. E, como eu disse, na quarta-feira eu tenho um evento pessoal que eu preciso resolver durante a tarde, e, por isso, eu deixei nessa cor azul e eu não escrevi nada, porque não precisa de mais detalhes. E aí, eu terminei de preencher com as minhas canetinhas da Staedtler e eu comecei a escrever as tarefas. Então, eu gosto de fazer as tarefas da seguinte forma. Uma bolinha do lado da tarefa e eu preencho ela da cor que eu estou usando, então, nesse mês eu estou usando verde, para mostrar que eu já terminei a tarefa. Para as tarefas gerais, né, eu estou usando o verde. E aí, para as tarefas do estágio, eu estou usando o laranja. E aí, eu deixo a bolinha vazia, quando eu ainda não completei a tarefa, e depois é só preencher. Bom, gente, antes de terminar, eu vou querer incluir aqui também, na quarta-feira, o vídeo do YouTube que eu vou postar. Então, vai ser esse vídeo aqui, sobre como organizar a semana, né? E eu vou usar esse roxo por enquanto, tá? Eu ainda não fiz um color code bonitinho para isso, porque eu ainda não decidi exatamente como vai ser a organização das cores e o color code para as coisas do estágio, as coisas da faculdade, e as coisas do YouTube, Instagram, enfim, essas coisas. Então, por enquanto eu estou usando isso, mas com certeza eu vou fazer um vídeo mais explicadinho, tá? Mais estruturado, mostrando como eu vou me organizar para o próximo semestre da faculdade, que deve começar mês que vem. Então, fiquem ligadinhos para esse vídeo. Bom, gente, então foi assim que ficou a minha semana. Essa aqui é a primeira parte da semana, né? Aqui estão as tarefas que eu ainda estou para fazer, então, editar o vídeo sobre... Que é esse vídeo aqui, na verdade, né? Gravar o vídeo me apresentando. Já fiz compras no supermercado. Já preparei o meu escritório aqui nessa casa. E estou terminando de gravar esse vídeo sobre como organizar a semana. E aí, tem aqui as minhas reuniões, né? Em laranja, do estágio. Aqui tem um evento em azul pessoal. E também tem algumas tarefas para amanhã já. Eu geralmente gosto de botar a data de entrega também, uma cor, fazer caixinha, esse tipo de coisa. Porque isso ajuda a ter um destaque. Então, por exemplo, isso aqui foi uma entrega de trabalho na semana passada. Então, fiz essa caixinha aqui em verde. É diferente dessas cores que eu estou usando, né? Que é laranja e azul. E isso dá um destaque especial. E eu sei quando eu tenho que entregar. E também fiz o mesmo esquema na semana passada, né? Com as tarefas aqui em verde. E as tarefas do estágio em laranja. E aqui é exatamente a mesma coisa. Mas como eu disse, eu não sei se eu vou manter isso para o próximo semestre. Enfim, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais sugestões de vídeo, ou então, se vocês quiserem ver outras coisas aqui no canal, é só me falar, tá? Que eu mostro para vocês. Por enquanto, esse vídeo aqui está sendo um vídeo, na verdade, extra. Porque eu acabei não me organizando propriamente, né? Para lançar os vídeos que eu queria lançar nessa semana. E como eu estou longe de casa, não dá para lançar alguns vídeos. Mas fica aí para vocês esse vídeozinho extra hoje, na quarta-feira. No sábado também vou lançar um outro vídeozinho que é meio que extra, tá? Que eu vou fazer daqui mesmo. E a partir da semana que vem, voltam os vídeos mais produzidos, né? Mais bem editados, enfim, com a câmera mesmo. Só que, por enquanto, eu estou nessa aqui. Enfim, gente, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Também se inscrever aqui no canal. Um beijão e até o próximo. E aí